E aí talvez tenha sido um dos pontos mais polêmicos da discussão do nosso relatório foi a questão do fundo eleitoral. Nós debatemos, discutimos e entendemos que na proposta original do governo não havia um freio nessa proposta. Inicialmente fizemos uma proposição de um freio de 0,44% na questão do valor máximo do teto para o fundo eleitoral, mas numa discussão que foi feita através dos líderes partidários, através do presidente da casa, Rodrigo Maia. E aí, presidente, eu não poderia deixar de deixar de fazer uma citação também importante ao deputado Kim Kataguiri, que se utilizou do diálogo, da discussão, do regimento para nos convencer a fazer essa modificação que a gente faz agora nesse relatório. Enquanto muitos parlamentares preferiram fazer a discussão pelas redes sociais, agredindo ou fazendo qualquer outro tipo de ofensa, ou até sem entender o que a gente havia colocado no texto, o deputado Kim desde o primeiro momento nos procurou, dialogou, apresentou uma emenda, uma sugestão que nós fizemos questão, deputado, de acatar o que foi escrito por vossa excelência, fazendo apenas uma menção à emenda constitucional número 100, que é a nova legislação que nos impõe e que nos atende à questão das emendas de bancada. Então, não poderia deixar de tocar nessa questão do fundo eleitoral sem fazer a menção de agradecimento e de parabenizar vossa excelência pela condução do seu mandato e pela discussão desse importante ponto no nosso relatório para o nosso país. Está de parabéns vossa excelência. Vossa excelência representa muito bem esta casa e muito bem o MBL nesta casa. Sr. Presidente, primeiro agradecer ao deputado Cacaleão, relator da LDO, por ter acatado emenda de minha autoria, justamente entendendo a situação do país de não se poder aumentar o fundo eleitoral e mais também impedir que contingenciamentos na segurança pública e na educação aconteçam. O Democratas orienta sim. Deputado Júlio. Deputado Júlio.